Música Eu tenho um trabalho social com as mulheres no enfrentamento da violência de gênero que cada uma mulher de Nazara da Mata, do Pernambuco, do Brasil e do mundo sinta-se representada nessa tocha. Música É uma emoção muito grande, né? Eu já despedi várias Olimpíadas e nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter essa honra de carregar a tocha dentro do meu país. Então, vou estar representando todas as atletas, minha modalidade e todas as mulheres do Brasil. Cheguei isso, hein? Hoje em dia! Cadê a tocha? E essa chama, ela traz esperança, ela aquece os nossos corações e vão ser 200 metros cheios de emoção. E que essa chama se perpetue, porque o esporte transforma, ele modifica. Daí eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada. De trazer a tocha para o Recife! Música Eu acho que isso aqui tem um significado muito grande para mim. Essa Olimpíada no Brasil, eu acho que a gente tem que viver esse momento, aproveitar, porque é único. Carregando isso aqui, eu represento os atletas que viveram, vivem, né? E viverão o sonho de participar de uma Olimpíada. A força que essa tocha tem é tão grande, que eu vou levar a força dessa tocha para o campo. O meu arremesso vai ser o melhor do mundo, se Deus quiser. Essa tocha não é só minha não, é de todo o povo brasileiro. Muita alegria no coração, muita paz a todos! Beijo! Pode aplaudir Recife! Recife!